Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje nós vamos falar sobre a rinite alérgica. A rinite ela coça, afunda, tranca, espirra, escorre, ronca, coça o cantinho do olho, o céu da boca, o ouvido e a garganta. A rinite alérgica ela é familiar. Você conhece alguém que tem rinite? Já manda esse vídeo, compartilha, curte aí nosso canal para continuar recebendo mais informações. Então vamos falar aqui hoje como é que se trata e quais são os sintomas da rinite. Os sintomas da rinite são esses que eu falei, que coça, afunda, tranca, espirra, escorre e ronca. E ele pode ser tratado de duas formas. Ele pode ser tratado com spray nasal, é um sprayzinho que usa todo dia, não faz mal, não vicia, não engorda. Existem alguns antialérgicos que podem ser usados cronicamente para a vida toda, mas o tratamento mais legal, o melhor tratamento é feito com as vacinas dessensibilizantes. Então a gente faz um teste alérgico, já que a rinite ela é alérgica, descobre da que que a pessoa tem alergia e faz um tratamento dessensibilizante. A gente atende frequentemente aqui pessoas com alergia alimentar, alergia de leite, de ovo, e aí você tira alergia a ácaro, a mofo, poeira, baratas, né. Além de você melhorar o ambiente, então na rinite é muito importante que você melhore o ambiente, tire tapete, cortinas, bichinho de pelúcias, coisas que trazem alergia, né, os animais que deixam fora de casa, se for sempre que possível. Quando não é possível, né, as pessoas moram no apartamento, melhora a higiene do local, tirem coisas que juntem pó, né, tá coisas entulhando em cima de guarda-roupa, colchãozinho debaixo de cama, aquele sofá da avó do casamento, que a criança faz um pula-pula e sobe aquele pezinho, aquele pózinho, né. Então quando você melhora o ambiente, a rinite já melhora. Em geral, nos testes alérgicos, 90% das pessoas que fazem testes alérgicos e são alérgicas, elas têm alergias a inalantes, que não são coisas que comem, são coisas que inalam. Quando você tira e melhora o ambiente, a rinite melhora. Então o tratamento pode ser feito, então, com esse spray ou com as vacinas dessensibilizantes. Você faz um teste alérgico, descobriu do que é alergia e manda fazer uma vacina daquilo que a pessoa tem alergia. Toma a dose pequenininha e vai aumentando, que pode ser sublingual, ou hoje tem sublingual, spray nasais e subcutâneo, né. Faz um tratamento aí de 3 anos, costuma ficar bom aí de 20 a 30. Se ele inventar cura daqui uns 30 anos, tem que fazer um reforço. Um abraço, fiquem com Deus.